É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! E quem bclegnote, Salgueiro, Querel Que lança, que pede lá de Grim E quem bclegnote, Salgueiro Que lança, que pede lá de Grim Na diga que passe o povo se calve No seu ordencimento do povo inteiro A luz é o caminho do meu salveiro A vida é, é ver a inspiração Mas misturar, ao tanto nesse chão A força do seu igual, sagrado E que é seu sextão, é essa raiz africana A vida é, é de uma cheia, o canto de amor A gira é que ele quer, a gira é que ele quer É mãe, é mulher, é amor, é de amor Calor que afaga, valeu que assomba O marido brilho, a luz da manhã A brilha de sobe nas terras é boa É mãe, é mulher, é amor, é de amor Calor que afaga, valeu que assomba O marido brilho, a luz da manhã A brilha de sobe nas terras é boa E que é que ele quer, a general, o mundo que passou A glória de sobe nas terras é boa Anez a mãe, ó, tem aros do seu amado E e que ele quer, a gente quer, a gente quer E que ele quer, a gente quer, o canto de amor Não é que ele quer, a gente quer, a gente quer Ó a paciência e mestra, a gira é que imensurou A comer doce da mulher Abenção Vai, vai, é uma desadeira Tem que ouvir a sua letra do Senhor E derra a minha licença Que a luz da cor se enxerga A mão Vivo o teu povo Caiu o terreiro Perdei de longe Só tenho Eu já me pedi do Na gica que faz o povo acertar Tem que ouvir o teu povo Caiu o terreiro Perdei de longe Só tenho Eu já me pedi do Na gica que faz o povo acertar Sem horas que tem que ouvir o povo acertar Eu já me pedi do Eu já me pedi do A minha Perdei de cima Só tem que chamar Acabar com esse chão Na porta do Senhor Só tenho Vai, vai, é uma desadeira E a mulher Só tem que chamar Não, eu já me pedi do Eu já me pedi do Na gica que faz o povo acertar E a loja é uma vaca, olha aqui a soa, meu pai dormindo a noite amanhã, a filha de sol e você é a chocó, meu pai quer mulher, a papazinha, e a loja é a vaca, olha aqui a soa, meu pai dormindo a noite amanhã, a filha de sol e você é a chocó. Bebeia, 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 bebeia Amém. 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 Amém.